OU! Tires da Ivo! Tires da Ivo! Tires da Ivo! Estamos aqui na GT Station aqui T-Low Station Aqui o PCzinho Tires da Ivo! Tires da Ivo! Os negros velhos aqui Deixados E o telão pregando É um clássico Tires da Ivo! 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 . Eu pensei nisso, só que agora essa aqui vai ter que ser assim Essa tela é muito grande Esse chariotinho Aí atrasa Zorel Senpai é o Player 1 Player 1 E o Gordo e Torta é o Player 2 Que como vocês podem ver, ele já está metendo 3 a 0 Sonia Sonia Ah, que roubo esse fico Sonia Sonia foi foda Sonia Agora a Shermi Orochi Pra banhar até os ossos do Capiroto Vai Sobre o Oponete Uma vitória fácil Eu já até desenquadrei aqui sem querer Já cortou A senpai A mão já está boba Está 10 minutos segurando essa coisa Agora o Gordo Daimon Geladeira vai Meter os chinelos de madeira na cara da Shermi Acabar com a brincadeira Oh, olha Vem do erro Acho ali outro Vai com ela Hum E aí momentos tensos, momentos tensos 4x0 4x2 é isso aí a resenha tá um bom isso daí, é só pegar o Daimon